Por que quando você está perto dos outros Você me olha indiferente Com a sua ironia insinuando Como se eu fosse um delinquente Mas quando todos vão embora Você vem me procurar Mas eu sou apaixonado por você Eu fecho os olhos pra não ver Você me machucar Parece que eu estou enfeitiçado Seus defeitos eu não quero enxergar Mesmo vendo com meus próprios olhos Não consigo acreditar Toda vez que você fica do meu lado Traz mistério em seu olhar Por que quando você está perto dos outros Você me olha indiferente Com a sua ironia insinuando Como se eu fosse um delinquente Mas quando todos vão embora Você vem me procurar Mas eu sou apaixonado por você Eu fecho os olhos pra não ver Você me machucar Parece que eu estou enfeitiçado Seus defeitos eu não quero enxergar Mesmo vendo com meus próprios olhos Mesmo vendo com meus próprios olhos Trás mistério em seu olhar Trás mistério em seu olhar Trás mistério em seu olhar